No fim de semana teve a segunda rodada da Copinha da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Três catarinenses ficaram no empate em 0 a 0. Criciúma e Madureira, América de Pernambuco e Figueirense e o São Paulo, Cristal e Joinville. Já o Havaí e Tubarão, bem sério. Vamos aos gols. No vento de abril, Tubarão e Fluminense. Ramon abre o placar para o Tricolor. Israel Júnior empatou para o Peixe. Luciano chuta sem chances para o goleiro Heitor e faz o segundo do Tubarão. De pênalti, Kelvin faz o terceiro do time catarinense. Caio diminui para o Flu. E ficou assim, Tubarão 3, Fluminense 2. No Jaime, sim, trava e São José do Rio Grande do Sul. O Leão venceu por 2 a 1 o time gaúcho e conquistou a classificação adiantada na competição. No José, lancha filho, Araxá e Chapecoense. Vini abriu o placar para o time do Oeste catarinense. No início da segunda etapa, Cunha deixa tudo igual. E ficou assim, Araxá 1, Chapecoense também 1. Tá aí, o nosso catarinense se dando muito bem na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Pela classificação da Copinha, os catarinenses estão assim. Pelo grupo 1, o Criciúma está em terceiro lugar com 2 pontos. O Figueirense é o líder do grupo 3 com 4 pontos. O Havaí também está na ponta da tabela, sim. Pelo grupo 20 com 6 pontos somados. E a Chapecoense está na terceira colocação com apenas 1 ponto somado. Lembrando que esta é a fase de grupos, ainda. A definição vem apenas na fase seguinte do mata-mata. O Havaí é o único catarinense classificado para a próxima etapa.